em vez de nos entregarmos totalmente a Deus e nos submetemos a ele ao seu plano nos seguramos e nos retraímos então temos todo esse Jesus crescendo dentro de nós vamos à igreja toda semana recebemos mais palavras e ficamos bem outros grávidos 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 e aí sentamos no banco da igreja resmungamos reclamamos de tudo que acontece ao nosso redor isso é somente por que não estamos dando à luz ao que Deus colocou dentro de nós e vejamos Lucas capítulo 15 começando no verso 12 a história que chamamos de o filho pródigo e o verso 11 diz e havia um homem um certo homem que tinha dois filhos e o mais novo deles disse ao pai ele disse pai dá-me agora se você não tem nenhum problema em escrever em sua Bíblia gostaria que se tiver uma caneta desenhasse um círculo dá-me vai dar minha parte de tudo que cabe a mim e assim o pai fez ele dividiu a herança entre os dois filhos e não muitos dias depois o filho mais novo juntou tudo que tinha e viajou para um país distante e lá desperdiçou sua fortuna numa vida imprudente livre de contenção agora sabe eu não me pergunto porque ele fez aquilo porque eu sei porque ele fez mas é interessante para mim que o filho pediu ele pediu que na verdade não era dele pois ele não era maduro bastante para lidar e mesmo assim o pai deu a ele a herança eu acho que foi porque essa era a única maneira do jovem aprender e você já implorou a deus por algo e ele finalmente deu e você depois pensou cara isso não era o que eu queria eu pensei que eu queria isso mas isso não está dando certo eu gostaria de ter deixado deus ter escolhido e dito dê-me o que você quer que eu tenha amém verso 14 tendo gasto tudo que tinha uma fome rigorosa veio sobre o país e ele começou a necessitar e a ficar em falta e assim então ele foi e se apegou a um dos cidadãos daquele país que o enviou para os campos para alimentar os porcos e ele teria de bom grado se alimentado e enchido a sua barriga com as vagens de alfa rouba que os porcos comiam mas aquilo não podia saciar a sua fome e ninguém lhe dava nada melhor para comer então quando ele caiu em si eu amo ele caiu em si vamos fazer uma reunião conosco gente quantas noites mais você quer passar com sapos em quantos chiqueiros mais você quer morar e você diz o que é isso de sapos bem quando as pragas estavam chegando ao Egito uma delas foram as rãs eram sapos para todo lugar tinha sapos no celeiro tinha sapos no forno sapos na garagem sapos no palácio sapos nas camas a Bíblia é explícita ao dizer todos os lugares tinham sapos em tudo sapos 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 e então faraó disse você tem que nos livrar desses sapos Moisés livra-nos deles e deixarei o povo ir e Moisés disse quando você quer que eu ore por ti eu vou orar os sapos vão embora quando quer que eu ore então faraó disse amanhã me pergunto por que alguém iria querer passar mais uma noite com sapos se pudesse se livrar deles esta noite porque você iria querer dormir com eles mais uma noite alguém está cansado de conviver com sapos seja qual for o seu caso você pode dar nomes eu sei o que é viver num chiqueiro de porcos na vida sabe quando eu penso no que Deus fez na minha vida oh meu Deus oh oh quanta misericórdia quantos se sentem da mesma forma meu Deus meu Deus meu Deus eu não consigo nem sequer imaginar como seria viver no mundo que nós temos hoje sem conhecer Jesus isso seria um pesadelo absoluto então ele caiu em si verso 17 e ele disse quantos servos do meu pai tem comida suficiente e até comida de sobra mas eu estou perecendo morrendo de fome eu vou me levantar e ir até o meu pai e eu direi a ele pai peguei contra o céu e aos teus olhos e já não sou mais digno de ser chamado de teu filho agora apenas faça-me e circule a frase faça-me porque você vai perder tudo se não prestar atenção nessas duas frases faça-me conforme um dos seus servos então ele se levantou e foi ter com seu pai e viu o jovem que estava chegando enquanto ele ainda estava longe preparou uma festa preparou um manto sandálias para os seus pés e um grande anel para ele e deu uma grande festa e ficou muito feliz por tê-lo de volta mas ele saiu do da me e passou pelo chiqueiro dos porcos até o faça-me um dos teus servos dá-me dá-me o meu dinheiro dá-me o que eu quero nem peça a deus desse jeito apenas diga deus só me dê e não se preocupe deus não vai te sobrecarregar eu quero que este ministério seja tão grande quanto puder e eu ainda tendo deus em primeiro lugar na minha vida eu não quero nada que vá me tirar de deus sabe e acredite às vezes podemos orar por coisas e então essas mesmas coisas podem nos afastar de deus porque começamos a prestar mais atenção nelas do que em deus deus é como um casal eles têm um filho e agora de repente a mãe ela esquece do marido e ela só se importa com o filho eu posso te garantir ele não vai querer que ela tenha mais bebês é por isso que deus dá uma checada em nós de tempos em tempo sabe eu estou nisso há 37 anos eu não simplesmente acordei uma manhã sair da cama e fiz esse ministério ser enorme sabe deus ele testa você em níveis e graus e se você for fiel no pouco então ele fará você governar sobre um pouco mais então se você for fiel por um tempo então governará sobre um pouco mais e ele saiu do dame profassa-me mas foi preciso uma circunstância e vamos lá para chegarmos lá sabe e eu creio que estamos grávidos da natureza de deus e estamos literalmente grávidos da natureza de deus eu preciso de uma ajuda aqui hoje se possível alguma mulher grávida aqui hoje se estiver grávida levante sua mão você que está grávida levante a sua mão bem alto ok eu preciso ok eu preciso de alguém que esteja bem grávida vem cá você que nem está aparecendo muito ainda vamos seja ousada venha me ajudar você que está grávida eu não vou fazer você falar nada eu só preciso de você aqui preciso de alguém que esteja para dar a luz a qualquer momento temos alguém assim será que tem alguém que está assim tão grávida que está prestes a estourar vamos lá ninguém pessoal coloque um travesseiro dentro da camisa oh vem cá vem você é maravilhosa sim traga ela aqui venha fique bem aqui ok estão se saindo bem tudo bem agora aqui é só ficar bem aqui virar a barriga para o pessoal ok é vamos ter que trabalhar um pouquinho com você vem cá que bom isso vai ser legal fique aqui fique bem aqui vem cá fique aqui você ali vem cá você aqui tira a camisa mostra o barrigão ok agora tudo bem agora olha a bíblia diz em 1 João 3 9 que quando nascemos de novo o esperma divino de Deus entra em nós trazendo-nos a natureza de Deus vejamos 1 João 3 9 enquanto essas lindas ficam aqui por favor veja ninguém que é gerado de Deus deliberadamente consciente habitualmente pratica o pecado não diz que você não peca diz que você não vive em pecado porque porque a natureza de Deus habita nele seu princípio de vida o esperma divino Jesus é o esperma divino ou a semente do Deus todo poderoso e quando nascemos de novo essa semente se você preferir é plantada no ventre do nosso espírito e não é diferente da semente dos maridos dessas mulheres que foi plantada em seus ventres e agora elas estão grávidas dos bebês dos pais dessas crianças agora veja você nunca saberia que ela está grávida é assim que somos quando nascemos de novo é tipo você o que você não parece grávida está magrinha igualzinho a mim acho que você não está grávida mas ela sabe que ela está grávida e ela está animada por estar grávida ela já está até fazendo planos para o seu bebê que ninguém sequer acredita que ela vai ter ok agora é só você esperar um pouco e logo vai começar a aparecer a barriga alguns de vocês que caminham com Jesus há algum tempo está começando a aparecer um pouquinho vamos eu amo esse exemplo você está meio assim as pessoas estão dizendo é você está um pouco diferente você está mudada está diferente viu então espere um pouco mais e cara você fica o barrigão começa a aparecer e eles ficam uau tem algo diferente sim tem algo diferente com você hum uau agora eu fui uma mulher que carreguei todos os meus bebês por dez meses não eu não estou profetizando isso para você minha querida quando seu bebê vai nascer vinte e dois de junho vinte e dois de junho ok então vamos fingir por um minuto que ela está atrasada que que ela que ela estava a termo e agora ela está atrasada então e quanto mais tempo você fica grávida mais desconfortável você fica e finalmente venha caminhe comigo e me ajude finalmente chega ao ponto em que você fica assim se eu não tiver esse bebê logo eu acho que não vou aguentar mais amém sim ela disse cadeira de rodas isso mesmo então agora aqui está o que eu penso eu acho que as pessoas no corpo de cristo em geral estão grávidas e atrasadas o que você quer dizer eu acredito que nós estamos grávidos da natureza de Deus tempo suficiente e agora é hora de fazer força e dar a luz e começar a andar em amor para que o mundo possa ver o que nós temos obrigada meninas obrigada agora deixe-me te contar quando carreguei meus bebês por dez meses eu não era tão feliz assim sabe eu posso te dizer algo simplesmente ridículo tem tantos cristãos infelizes o que é que um cristão tem para ser infeliz você não vai para o inferno amém não importa o que esteja acontecendo em sua vida você tem esperança de mudança não importa quantas vezes você errar na vida Deus está sempre lá para te dar um novo começo amém ele diz eu nunca vou deixá-lo nem abandoná-lo mas sempre estarei com você até a consumação dos séculos eu vou prover para você eu vou te ajudar eu te darei o meu poder você já foi remido redimido e assentado nos lugares celestiais com cristo agora diga-me o que é que nós temos para sermos infelizes bem as minhas circunstâncias por que você não tenta isso sabe Deus isso dói demais e realmente gostaria que não estivesse acontecendo eu não entendo mas eu vou confiar em você que você vai me libertar disso quando for a hora certa e então até lá Deus use isso para fazer algo maravilhoso em mim vamos tirar algo de valor enquanto estamos passando pela luta eu quero dizer Deus não precisa trazer algo para sua vida para que você tire valor disso enquanto está passando por isso eu não estou dizendo que Deus traz um monte de coisas ruins para nossa vida eu creio que há momentos em que Deus nos coloca em lugares que preferimos não estar e com pessoas com as quais preferimos não estar não ore para amar o não amável se não quero estar perto de ninguém desagradável não ore para ser usado por Deus e depois reclame porque é o único cristão naquele lugar apenas imagine se uma mulher em trabalho de parto ela ficar se travando a dor só pior em que o médico diz para ela relaxe respire empurre e você só quer socar a cara do médico sabe é tipo agora imagine se você continuar se segurando e segurando acho que é isso que fazemos como cristãos acho que muitas vezes o que nós sabemos que Deus quer de nós pensamos que nos custará muito será preciso esforço que isso vai atrapalhar algo em nosso plano e assim em vez de nos entregarmos totalmente a Deus e nos submetermos a ele ao seu plano nos seguramos e nos retraímos então temos todo esse Jesus crescendo dentro de nós vamos à igreja toda semana recebemos mais palavras e ficamos bem gordos grávidos 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 e aí sentamos no banco da igreja resmungamos e reclamamos de tudo que acontece ao nosso redor isso é somente porque não estamos dando a luz ao que Deus colocou dentro de nós todos os homens conseguem engravidar hoje eu acredito que estamos grávidos do amor sabe o amor ele é ele ele é visto de muitas muitas formas diferentes eu fiz uma lista aqui mas é assim o amor é visto em ser paciente com as pessoas suportar as fraquezas dos outros ser uma pessoa excelente estamos mostrando amor quando andamos a milha extra em vez de apenas fazer o que temos de fazer para sobreviver é fazer aos outros o que você quer que façam a você o amor é bondade é perdão é ajudar as pessoas é dar tempo é ouvir é fazer um elogio é prover para alguém é orar por alguém ser fiel ser comprometido acreditar no melhor o amor eu poderia ler páginas e páginas e páginas e páginas das qualidades do amor eu acredito que o amor é inclusivo não é exclusivo o amor ele não ama apenas as pessoas que são não podemos amar só os que são como nós sabe Deus falou muito na Bíblia sobre como tratar os estrangeiros o que eu acho interessante veja havia no antigo testamento leis sobre como tratar os estrangeiros eles eram ordenados pela lei de Moisés a acolher os estrangeiros e fazê-los se sentirem bem vindos naturalmente ficamos mais confortáveis com pessoas que são como nós mas a melhor coisa a se fazer na igreja não é apenas ficar no seu grupinho amém mas mantém os olhos abertos para alguém que você não conhece alguém que pareça um pouco perdido ou desconfortável bate lá essa também não é minha coisa favorita mas é o que Deus nos disse para fazer então vamos fazer o que Ele nos disse amém alguns são muito bons nisso o pastor Mike que tem nos ajudado ele não teria nenhum problema em fazer amizade com alguém que nunca tenha visto antes meu marido não teria problema com isso eu teria que fazê-lo de propósito mas está tudo bem e é o que estou dizendo que sabe nós não podemos fazer apenas o que nos deixa confortáveis temos que fazer o que Deus nos manda fazer o que é muito bom não é o que é que Deus nos manda fazer